A palavra do Senhor diz, vocês são o sal da terra, ora se o sal vier a ser incipido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para lançar do fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor está querendo nos dizer que nós somos a diferença nessa terra, que nós somos as pessoas cujo Ele achou graça em nos tornar diferentes para que nós venhamos temperar o mundo. O primeiro tópico que eu quero falar para vocês, que eu quero explicar para vocês, para vocês se encaixarem na área espiritual, é sobre o sal. Eu postei uma coisinha, é sobre o sal. O sal, ele é um tempero, o cloreto de sódio, ele é algo que é usado para temperar o alimento. Amém? E se você coloca demais, ele fica salgado, e se você não coloca nada, ele fica sem sal. Amém? E esse sal está na nossa vida. Você sabe o tanto que você vai colocar de sal, para você ver como vai ser. Amém? E o sal, ele significa um tempero, algo. Nós somos o tempero do mundo. Amém? Nós somos aquilo que tempera. Eu não sei se os irmãos já foram, já ficaram internados no hospital. Uma comida de hospital, amém? Já comeu uma comida de hospital, parece que não tem sal nenhum. Então, é horrível algo que não tem sal. E quando você salga uma comida demais, É bem raro alguém comer aquele produto. Aquilo é jogado fora, aquilo ninguém come. Aquilo é pisado pelos homens. Amém? Mas o que eu quero dizer para você, não é que você está salgado demais, que você vai ser jogado para os homens. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem sido na obra de Deus? Você tem sido salgado demais? Você tem sido sem sal? Ou você tem temperado mesmo a presença de Deus na sua vida? Aleluia! Quando você vai falar alguma coisa muito salgada para alguém, Essa pessoa não vai aceitar. Então, como você tem pregado o evangelho de Jesus? Será que você já tem chegado na pessoa, Jogando na cara dela que ela é pecadora? Que ela está fazendo errado? Amém? E como você tem salgado o seu evangelismo? Como você tem temperado o seu evangelismo? Como você tem temperado a sua vida espiritual? Está nas suas mãos como você vai temperar? Está nas suas mãos como você vai fazer? Aleluia! Se você salgar demais a sua pregação, Se você salgar demais aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Vai ser lançado fora. Se tirarmos o sal de um certo alimento, Uma hora ele vai fazer falta. Então, o que Deus quer dizer para mim e para você essa noite? Que nós somos o sal e a luz da terra, E sem tempero, Não há fruto, Não há gosto, Não há nada. Está nas nossas mãos provarmos, Que Deus existe em nossas vidas. Como tem sido o seu testemunho de cristão? Como tem sido o seu testemunho de temor a Deus? Você tem usado o sal da sua vida? É isso que Deus está perguntando para mim e para você essa noite? Você tem usado o sal que ele deu nas suas mãos? Aleluia! E tem uma outra parte que vamos falar sobre a luz neste momento. Vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Aleluia! Quantos de vocês, irmãos, já ficaram sem luz em casa? Ou cortou, ou acontece o apagão, o famoso apagão, né? Que dá aquele desespero em todo mundo, que desliga tudo, luz, internet, tudo. Aleluia! E você vai buscar uma vela, buscar uma lanterna. Hoje em dia a lanterna, né? Hoje em dia está tudo mais atualizado, né? Está tudo atualizado, a tecnologia tem aumentado cada vez mais, né? E você liga a lanterna do celular, antigamente era lampião, vela, né? E quem não comprasse vela era um desespero danado. Aleluia! E Jesus, ele não quer. Então, antes de eu chegar nessa parte, eu queria dizer... E quando a gente pega essa vela, a gente liga naquele apagão, ele acende toda a casa. Amém? É só um momento que ele é ligado. Ele é ligado só naquele momento. Então, o que Jesus quer dizer pra mim e pra você nessa noite, ele não quer te usar de vez em quando. Ele não quer você de vez em quando. Ele não quer acender você de vez em quando. Você não é vela, você é luz, você é lâmpada. Lâmpada que não se apaga. Nem que o tempo se renove. Ele não vai te apagar nunca. Porque você é escolhido. Você é ungido. Você é escolhido pra ser a luz. Aleluia! E lá em Mateus 6. Mateus 6, 22. Vai revelar mais um pouco sobre a luz. Vai revelar mais um pouco sobre você. E você diz, onde está essa luz, onde eu posso acendê-la? E Mateus 6, 22. Vai dizer o seguinte. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vós, em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, quer dizer que tudo que eu olho, que tudo que eu olho, que tudo que eu almejo, eu posso estar ofuscando a minha luz? Sim. Agora, eu quero que você leve seu pensamento pra cima dessa terra, pra cima de tudo. Imagine que você é uma nuvem, que está olhando tudo. Imagine aquelas luzes. Não sei se vocês já viram a cidade de longe, várias luzes. É assim que Deus enxerga você. E as pessoas... Agora você pensa, ai, aquela pessoa que desviou do caminho de Jesus, que não está mais nos caminhos de Jesus. Ela é aquela luz que está quase apagando, mas não vai apagar. Sabe por quê? Porque Jesus escolheu ela. Então, Jesus escolheu você pra falar pra ela que ela tem que voltar, porque Jesus está esperando ela. Jesus pode acender você de novo. Jesus pode te libertar de novo. Jesus pode te curar de novo. Basta você dizer um sim. Um sim pra Jesus é muita coisa. Um sim pra Jesus é como o mar se abrindo. Um sim como Jesus é como uma chuva no sertão. Aleluia. Então, o que os seus olhos desejam vai interferir na sua luz. Como você tem iluminado a terra. Como você tem usado a luz que há em você. É isso que Deus está perguntando pra mim e pra você nessa noite. Como você tem usado a luz que coloquei em você. Aleluia. Deus é tão maravilhoso. Que ele não voltou ainda. Porque ele está dando chances e mais chances. Para você que está assistindo neste momento. Aceitar ele. Ele não quer saber como você está. Ele não quer saber se você está sujo. Ele só quer o seu coração. Se você vir até ele neste momento, ele pode te ajudar. Ele pode te limpar. É difícil, eu sei. É difícil. Mas um sim pra Deus é tudo. Aleluia. E neste momento, eu quero pedir pra você. Se essa palavra está tocando no seu coração. Curve sua cabeça e deixe o Espírito Santo falar no seu coração. E em mais uma parte, aqui tem uma palavra lá em Salmos 119, versículo 105. Versículo 105 que diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Qual é a palavra de Deus? É a palavra de vida eterna. Quem nos levará até a Deus? Jesus. Se nós não aceitarmos Jesus, como nosso Salvador, nunca veremos a Deus. Nunca chegaramos até o Pai. Aleluia. Então, eu quero que você reflita nessa palavra. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Como eu vou vencer sem ler a palavra? Como eu vou vencer sem saber? Irmãos, por incrível que pareça, tudo está aqui. Esses dias eu estava perguntando uma coisa tão incrível, que quando eu abri a palavra estava aqui dentro. Se você ler, vai estar tudo aqui. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que vai acontecer. Amém? Então, Deus não nos chamou para ser uma luz apagada. Deus não nos chamou para ser vela. Deus nos chamou para ser luz. Luz eterna. Deus te chamou para você resplandecer. Se tiver um lugar brilhando, tira aquela luz de lá. Só vai ter trevas. Não vai ter mais luz. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Que você é a luz. Você e eu somos a luz. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o amor de Jesus. É tempo de pregar para as novas ovelhas. Pessoas que nunca conheceram Jesus. Seja como Jesus. Chegue nele e fale. Você quer falar alguma coisa? Que automaticamente todas as lágrimas vão cair do rosto dele. E eu tenho certeza que Jesus vai aumentar mais ainda a sua luz. Mas você se pergunta. Quem aumenta a luz em mim? Você aumenta a sua luz. Aleluia. Você aumenta a sua luz na oração, no jejum, no louvor. Ah, mas eu não sei cantar. Canta. Canta só para se divertir na presença do Senhor. Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. A palavra do Senhor diz que Ele ama o pecador, mas detesta o pecado. Então Jesus está de braços abertos esperando você a dizer. Ah, papai. Eu quero a tua presença na minha vida. Aleluia. Eu posso garantir para você. Eu te dou total certeza. Que você não vai mais saber o que é tristeza. Quem sabe você está pensando em desistir. Quem sabe você está pensando até em tirar a sua própria vida. Mas Deus diz neste momento, não vale a pena. Eu tenho algo melhor para você. Jogue a sua rede que você vai pescar bênçãos. Deus está dizendo para você, filho, eu te amo. Não faça isso. Eu te amo muito. E Ele quer mudar a sua história. Amém? Senhor Jesus, eu oro por esta nação. Eu oro por este povo que clama o teu nome. Eu oro por estas pessoas, Senhor, que estão assistindo neste momento, este vídeo. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão precisando. Senhor, eu oro pelas crianças. Eu oro pelos jovens que estão neste mundo precisando do Senhor. Senhor, sabemos que não é fácil a nossa vida, mas o Senhor faz a nossa vida ser muito alegre, muito feliz. Senhor, que a pessoa que está recebendo esta oração neste momento, que ela venha, Senhor, ser tocada com o teu Espírito Santo. Que ela venha ser liberta. Que ela venha ser sarada. Que através, Senhor, desta oração, ela venha ser curada. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor tem na vida de quem está ouvindo esta oração neste momento. E eu peço que o Senhor toque no coração, no profundo. Que nós venhamos ser sal. Um sal bom. E uma luz que respondesse o mundo inteiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser sal da terra. Então, tome o seu lugar. E adore o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. A paz esteja convosco. Se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para a notificação. Que está aqui em cima também. O link do meu canal. E Deus abençoe você. E Deus abençoe você. E Deus abençoe você. E Deus abençoe você. E Deus abençoe você.